Cada dia Cada país tem que ter democracia Cada dia Mundo de bolsa Cada país tem que ter democracia Cada dia Mundo de bolsa Cada país tem que ter democracia Jovem, coragem Noite dá Esquentes grandes Jovem, coragem Noite dá Esquentes grandes Tá cansado demais Jovem, coragem Noite dá Esquentes grandes Jovem, coragem Noite dá Esquentes grandes Tá cansado demais Vamos saber É nós que tem que compor Nos país Vamos saber É nós que tem que compor Cabo verde Vamos saber É nós que tem que compor Nos país Vamos saber É nós que tem que compor Cabo verde É nós que tem que compor Cabo verde Cabo verde Cabo verde Contém que vá para frente Cabo verde Contém que ajudar Cabo verde Contém que vá para frente Cabo verde Cabo verde É nós que tem que ir Cabo verde Cabo verde Vamos saber É nós que tem que compor nosso país Vamos saber É nós que tem que compor nosso país Vamos saber É nós que tem que compor nosso país Vamos saber É nós que tem que compor nosso país Cabo verde Tem que ir para o ambiente Cabo verde Cabo verde Obrigado.